E a mascareta. Estamos a separar-me a estudiar nesta festa, assim de modo imprevisto e de modo novo, em condições muito particulares. Na medida da entrada da Igreja Maria, é invocada na Igreja, com títulos muito variados. A invocada, auxiliadora, socorro, medianeira. Estes títulos manifestam a sua visão, uma missão peculiar, acerca das relações humanas, trabalhadas com o seu filho, o seu filho muito amado. Onde está Maria, aí está Jesus. Pois Maria, Nossa Senhora da ajuda, continua a dar-nos a sua graça e os seus favores. São tempos novos, são tempos diferentes e exigentes, mas que também têm trazido ao de cima muito bom do nosso povo, da nossa comunidade, a forma como se tem ajudado e ter ajudado e colaborado para que tudo seja possível. Este dia é recordado por todos, como sendo um dia de uma imensa romaria, de ruas cheias, de uma festividade permanente e constante. Um grande auxílio para o nosso comércio, que não o vai ter, porque não temos a romaria. Um grande auxílio para toda a comunidade que se entusiasma e vive nestes dias, como um encontro de família, de amigos, mas também como a sua fé. Um grande auxílio para o nosso conhecimento. Um grande auxílio para todo o nosso comércio que se entusiasma e vivem com todas as próprias pessoas. às mais mais clínica e motivationsão e pequenas, um grande auxílio para a nossa comunidade, um grande auxílio para 43, um grande auxílio para a minha comunidade, um grande auxílio para nós e atrasada foi sempre amado por todo o nosso conjunto. Legenda Adriana Zanotto